Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é esse salgado maravilhoso, o beliscão, agora numa versão salgada com recheio delicioso. Pessoal esse beliscão se desmancha na boca, é uma delícia, super rápido e fácil de fazer. Então vamos a receita dessa maravilha? Vamos começar a preparar o recheio do nosso beliscão salgado. Em uma panela vou adicionar duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma cebola pequena cortadinha, bem picadinha e vou deixar essa cebola ficar levemente transparente. Cebola levemente transparente, pessoal. Vou adicionar três colheres de sopa de amido de milho ou farinha de trigo, caso você prefira. Vamos deixar cozinhar esse amido. Vamos deixar cozinhar esse amido. Pimenta do reino a gosto, uma pitada de noz-moscada. Noz-moscada dá todo um sabor a esse molho, que vai ser um recheio. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . E agora eu vou adicionar 400 ml de leite. E não vou parar de mexer mais. Até que ele fique bem consistente. Por se tratar de um recheio, não pode ser ralo. Quando ele começa a pegar consistência e a ferver, fazendo essas borbulhas, você conta 3 minutinhos e desliga. Agora eu vou desligar e transferir para um outro recipiente para que ele esfrie. Nós vamos deixar descansar por mais ou menos uns 20 minutos até esfriar bem para rechear o nosso beliscão. Enquanto o recheio esfria, nós vamos preparar a nossa massa do beliscão. Aqui eu tenho uma gema sem pele. 3 colheres de sopa de margarina com 80% de lipídios. Uma margarina boa. Quatro colheres de sopa de creme de leite. Uma colher rasa de chá de sal. Nós vamos misturar até obter um creme. Uma pitadinha de fermento em pó. E agora, pessoal, nós vamos colocando farinha de trigo aos poucos. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Vou colocando e misturando com a colher. Até que eu não consiga mais e precise colocar as mãozinhas, tá? As minhas mãos já estão higienizadas. Agora precisamos colocar as mãos. Com a temperatura das mãos, nós vamos vendo realmente a quantidade de farinha que a nossa massa vai pedir. Olha só como ela está pegajosa. E com a colher parecia uma farofa. Vai amassando bem com as mãos, pessoal. Que o calor delas... Vou fazer que a sua massa vai ficando maleável, ó. Por isso que eu sempre digo que farinha de trigo tem que ser aos poucos. Olha quanto farinha de trigo ainda sobrou. Mas vou colocar aqui do lado, porque eu vou começar a dar uma sovadinha nela. Para que ela fique bem lisa. E ela já está no ponto. É aquele ponto que não gruda mais nas mãos, nem na bancada. Você pega uma porção... E ela não se esfarela. Então já está no ponto. Se a sua massa ficar muito seca, acrescente uma colher de sopa de manteiga ou margarina e um pouquinho de creme de leite. Mas como eu falei, não vai jogando farinha de trigo de uma vez, tá? O recheio já esfriou, pessoal. Olha só como fica bem consistente. E é exatamente isso que eu queria. Vou acrescentar 100 gramas de queijo. Queijo da sua preferência. Deixe que seja um queijo mais consistente. Pode ser parmesão. Aqui eu estou usando queijo Minas, tá? Vou misturar e reservar aqui do ladinho. Aqui está a minha massa. Vou dividir. Pegar um pouco da farinha. Colocar um plástico por cima. A massa não pode ficar muito fina, pessoal. Vou usar um medidor como meu cortador, tá? Aqui está. Venha com o recheio. Não colocar muito, porque senão come o risco de escorrer. Centralizo. E aí, pessoal, eu dou aquele beliscão aqui no meio. E ele fica assim, ó. E aí, pessoal. 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 Beliscão, já modelado pessoal, aqui eu tenho uma forma untada com margarina apenas. Vou pincelar com uma gema e uma colher de sopa de leite. Agora eu vou levar os biscoitos para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 minutinhos ou até que eles estejam bem dourados. Assim que eles estiverem prontos, eu volto com vocês. Acabei de tirar a beliscão do forno pessoal e o cheiro está simplesmente uma delícia. Olha só como eles ficam. E é bem facinho de tirar da forma porque ela está untada. Olha isso. Olha o fundinho como fica. Olha isso pessoal, como está lindo esse beliscão. Fica escandalosamente delicioso. Ele pessoal se desmancha na boca. É um salgado simplesmente maravilhoso. Fica uma delícia. Você não vai querer parar de comer essa maravilha. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.